A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. A gente está fazendo uma matéria sobre cadastramentos dos animais e tal. Bom, o programa Conexão de hoje está aqui, em uma carroça, realizando a coleta de lixo nos bairros aqui de Tapes. Eu estou com a Lucimara, que é considerada aqui na cidade um dos exemplos de carroceiras, primeiramente pelo cuidado que ela tem com os cavalos, mas também pelo excelente trabalho que ela vem desempenhando, tanto na coleta, mas também como no cuidado que ela tem com o instrumento dela de trabalho. Tudo bem, Lucimara? Primeiramente, como é que é a tua rotina de trabalho? Que horas você começa a fazer a coleta aqui em tarde? Das 8 horas. 8 horas da manhã? 8 horas da manhã. E como é que tu faz a preparação? É o polaco e o vermelho, como é que tu cuida tão bem deles, assim? É que cuidar bem é meu pai que cuida, né? Meu pai cuida, pega, dá boia de manhã cedo, deixa pronta e eu pego a carroça. Ah, ele já faz toda essa preparação? Ele já faz toda a preparação pra mim. Aí ele cuida da boia, dá água, tá sempre mudando, sempre cuidando, bem ferrado, bem cuidado. Ah, então começa mais cedo ainda a rotina? Começa mais cedo, ele pega às 6 horas da manhã os cavalos no campo. 6 horas da manhã teu pai já começa a fazer? Ele tá indo fazendo a rotina pra mim e deixa bem tratado, dá boia, aí a hora que chega dá água, tomo dois baldes d'água. Aí 7 e meia tu já começa a te preparar? Tomo meu café, pego minha carrocinha e começo a coleta. E com a tua carroça a coleta vai até que horas mais ou menos? Vai até meio dia, 11 e meia mais ou menos. Das 8 horas ao meio dia? Das 8 horas ao meio dia. Ah, isso é muito bacana. E como é que é o trato com as pessoas, com os moradores? É bom, é bom. Tem gente que é bem tratada, super bem. Me dou bem com todo mundo. E no trânsito, assim, como é que funciona pra ti que pilota essa carroça? É bom o trânsito. Eu vou bem no meu lado certo, pra não incomodar ninguém, respeito. É bom o trânsito. É bom. Tu trabalhas de segunda a sexta? Segunda a sábado. A sábado também não tem folga. A folga é só domingo. E na tua opinião, como é que tá sendo visto esse trabalho de cadastramento junto à prefeitura, pra todo mundo ficar de forma bem regular? Porque a gente percebe que já há algum tempo, né? Agora já tá, essa questão já foi organizada. Mas antes, tu que cuida bem dos teus animais, a gente via alguns bichos que eram maltratados. Isso aí acaba gerando um certo descrédito com as pessoas, né, Lucimara? Sim, acaba mesmo. Mas tá bom. É que tem muitos que não cuidam, né? Deixam no mesmo lugar o dia inteiro, sem dar água, sem dar uma boia. Mas quem tem, tem que cuidar, né? Bom, esse trabalho iniciou em 2014, na realidade, tá? Só que ele não teve uma continuidade porque nós tínhamos a necessidade de um veterinário pra dar continuidade nesse trabalho. E aí, no ano de 2016, através do consórcio, nós conseguimos a prestação de serviço desse veterinário. Então, em fevereiro desse ano, ele se apresentou pra nós, né, pra prestação de serviço. Então, a gente conseguiu dar a continuidade necessária. Já cadastramos em torno de 50 carroceiros, né, de fevereiro até agora. E o cadastramento tá se dando através da... na rua mesmo, né? A gente tá indo até os carroceiros pra que eles se cadastrem, né? Ao invés de ser ao contrário, eles virem na prefeitura. A gente tá indo neles. E tá tendo uma aceitação super boa, né? A parte da questão do veterinário, ele tá fazendo... A gente tá cadastrando os animais. Ele tá fazendo já uma análise prévia nos animais, na rua mesmo, né? Já receitando medicações e tudo mais. Porque o animal, ele não pode trabalhar em condições de saúde precárias, né? Ele tem que estar num bom condicionamento pra poder exercer o trabalho na carroça. E tá valendo a pena. Consegue fazer o sustento da família, comprar tuas coisinhas? Consigo comprar minhas coisas, consigo pagar minhas contas, tá bom? Tá bem, tá? A gente tem que valorizar, né? Porque o serviço de hoje em dia é difícil. Trabalho tá bom. Não, não é fácil, trabalho tá bom. Não, a gente vive atualmente a maior crise econômica. São 13 milhões de desempregados no Brasil nesse momento. Tu tá trabalhando aqui numa boa. Sim, tá bom. Faz tempo que eu trabalho, faz mais de seis anos que eu trabalho. Primeiro meu pai pegou, meu pai passou pra mim. Agora eu tô firme. Passou de pai pra filha, então, o negócio da família. Iniciou pelo meu pai e ele passou pra mim, que ele se aposentou e veio pra mim agora. Aí eu tô aqui. Eu vejo no brilho de teus olhos e tu tá feliz. Tô, tô feliz. É o meu serviço, eu tô muito feliz, tô orgulhosa. Que idade? Tô orgulho de catar o lixo da cidade. Claro, tá trabalhando pelo meio ambiente e pela conscientização. Tudo quanto é lixo que eu posso catar num cantinho, eu vou lá e ajudo. Segredos e saber revelados na hora de partir pro mar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho